Acho que estamos ao vivo, hein? Acho que agora foi. Deixa eu conferir. Espera aí. Ah, perfeito! Está funcionando. Como que vocês estão, pessoal? Boa noite! Vocês estão me escutando bem? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Deixa eu fazer ajuste aqui. Espera aí. Vamos fazer um ajuste. Aí, ó. Todo mundo. Todo mundo online. Vamos dar um oi aí para eu ver se está tudo certo. E para eu ver também o tempo de resposta. Aqui. Muito bom. Então, vamos começar. O assunto de hoje, galera, não tem como, né? Não tem jeito. O assunto de hoje era um assunto que toda vez que a gente abre uma caixinha no Instagram, que a gente conversa, que eu tenho a oportunidade de falar com vocês, sempre a pergunta que ganha, né? Eu acho que tem várias que ganham, a gente não pode negar isso, mas sempre tem a pergunta que ganha, né? Como estudar dois idiomas ao mesmo tempo. Na verdade, não é só... Essa pergunta, ela não é só como estudar dois idiomas ao mesmo tempo. Na verdade, é como estudar mais de um idioma ao mesmo tempo, às vezes até, como estudar três idiomas ao mesmo tempo. E tem muita gente que me pergunta como estudar quatro idiomas ao mesmo tempo. Não é a maioria, mas existe essa parcela, né? Então, pessoal, boa noite pra todo mundo que tá aqui agora. Já estamos no número elevado. Saulo, Patrick, Thaís, Vitor, Letícia, Justin, Vitor Amorim, Letícia, Felipe, Thaís, Helena, Tarsila, Bete, Raul, Steylon, todo mundo que tá aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. E a gente vai começar com, talvez, uma das nossas aulas, uma das nossas lives mais emblemáticas aqui no nosso canal. Pessoal, se vocês repararem que eu tô com a cara um pouco abatida, é que, literalmente, eu voltei dos Estados Unidos ontem. Então, na última live, quem assistiu sabia que eu ia fazer uma viagem rápida e fui fazer um treinamento relacionado à psicologia nos Estados Unidos. Então, assim, foi um bate e volta do cão. Então, voltei ontem, fiquei desde segunda-feira até ontem viajando. Então, assim, eu tô muito animado pra live de hoje, mas vocês podem ter certeza. Quando a gente encerrar, eu só vou apagar, que o jet lag tá pegando pra caramba. Então, vamos começar, ó, mais gente chegando. Vamos começar com o nosso bate-papo de hoje. E eu queria muito que você, que tá aqui presente, participasse e me ajudasse aqui no chat a gente entender qual é o seu objetivo. Porque se você tá nessa aula aqui comigo hoje, com a gente aqui hoje, você deu um objetivo nessa aula. Claro que você pode ter pensado, né, ou pesquisado, ou até mesmo, né, depois, feito assim, aquela pesquisar como estudar dois idiomas ao mesmo tempo, né? E aí você acaba encontrando, se deparando com essa aula. Mas a primeira pergunta é que se você tá aqui, então você tem o porquê de estar aqui nesse tema. E a primeira pergunta é, quais são os dois idiomas que você gostaria de estudar ao mesmo tempo? Deixe aqui no chat, deixe nos comentários, que a gente vai falar sobre isso. Primeiro passo é o mais importante de todos, certo? Quais são os idiomas do seu interesse? Tem combinação de idiomas, gente, que vai ser super tranquila. Sim, sossegada, sabe? E tem combinação de idiomas que vão ser idiomas que, literalmente, você vai passar mal. Você vai passar mal de tanto que aquilo vai te dar dor de cabeça. Claro que as orientações que a gente vai trazer aqui são orientações generalistas, orientações que não são regras categóricas na vida de todo mundo, mas que, de certa forma, elas vão te beneficiar nos seus estudos. É importante mencionar, por exemplo, e essa, eu já vou entregar um spoiler aqui, alunos de italiano e de espanhol adoram perguntar, assim, ah, eu posso estudar o espanhol e o italiano ao mesmo tempo? E talvez, só talvez, seja uma das combinações mais perigosas para aprendizes de idiomas e a gente vai entender o porquê na aula de hoje, certo? Então vai deixando o chat, já estou vendo que tem francês, tem inglês, tem espanhol, tem italiano, tem alemão, tem inglês de novo, bastante. Muito bom! Coloquem as combinações porque eu vou conversar com vocês sobre as combinações, beleza? Então vamos lá, como estudar dois idiomas ao mesmo tempo? Lembrando que a gente pode estender essa aula para mais idiomas, como estudar três, quatro, cinco, mas aí a grande questão, faz sentido, não faz sentido, vamos entender. Primeiro passo, orientações. Para todo aluno, para qualquer aprendiz de idiomas, ele precisa tirar o rótulo de aprendiz de aluno de inglês, aluno de espanhol, aluno de italiano, aluno de francês. A primeira coisa que você precisa fazer nessa lista de orientações que eu vou passar, mais uma vez não são regras, tá? Você vai se adaptar, você vai pegar no seu estilo, na sua rotina, na sua vida, né? Porque a gente sabe que se você tem um estilo de vida X, né? Você precisa adaptar muitas coisas para que elas façam sentido no seu estilo de vida, né? Mas a gente precisa começar com o básico, que é tirar o rótulo. Tem muita gente que fala assim, eu estudo inglês, eu estudo espanhol, eu estudo italiano. E aí ela se coloca na posição de aluno daquele idioma. E o primeiro ponto, como linguista e professor aqui, eu gostaria que você fizesse um movimento contrário. Você fala assim, não, eu não estudo italiano, eu não estudo inglês, eu aprendo idiomas. E por que eu falo isso, né? E aí você vai falar assim, ah, Fernando, você tá romantizando, né? Tá colocando uma coisa bonita, mas você tá trocando seis por meia dúzia. Que negócio é esse? Faz sentido. Vou explicar pra vocês. Quando a gente se coloca na posição de, ah, sou aluno de inglês, eu vou pegar o inglês porque acaba, provavelmente eu vou acertar a maioria aqui pegando o inglês. Mas quando a gente fala que a gente é aluno de inglês, a gente vira os olhos e foca naquilo ali. A língua inglesa. Porém, porém, você sabia que a escrita e a fala da língua inglesa tá pelo menos aí uns, sei lá, uns 400 anos atrasada e descompassada em relação ao que é escrita e ao que é falado? Olha só. Quando a gente começa a aprender inglês, repara, o que a gente pronuncia é quase como se fosse uma coisa diferente do que tem escrito. Não faz sentido? Aí a gente pensa muito assim, ah, porque é o inglês, né, e tal, é o jeito dele. Não. Não deveria ser. Uma língua, ela tem uma característica e isso vai ser legal pra quem estuda outros idiomas já pegar essa ideia. Existe algo na linguística que se chama transparência. Ou seja, pra cada letra eu vou ter um som esperado. E em inglês, gente, isso não acontece. Em inglês é uma bagunça, é um caos. A língua inglesa é um caos na sua questão fonética. Então, o aluno de inglês, quando ele vai aprender outro idioma, ele muitas vezes esbarra, porque o que é que se aprende no primeiro momento de outro idioma? Fonética. Fonética. Mas o aluno de inglês, que começa a estudar e só foca em fonética, mais nada, ele não faz mais nada. Ele fica um tempo, muitas vezes, desnecessário, estacionado no mesmo lugar. Porque a língua inglesa, ela não é uma língua transparente. Ou seja, ela não tem sons de acordo com as letras. Comenta aqui no chat, aqui ao vivo, se você já não reparou isso. Que você fala uma coisa e quando você olha, tá escrita outra coisa. Aí a gente meio que dá aquele migué, né, usando a palavra dos jovens de hoje em dia. Falando, ah, é assim que se escreve. Não, é assim que se escreve. Mas não faz muito sentido. Porque essa escrita, ela não está de acordo com o que está sendo pronunciado nos dias atuais. Mas, pra quem gosta de pesquisar sobre o assunto, pra quem gosta de história, isso se chama The Great Vowel Shift. Tá bom? Se alguém puder escrever isso no chat, que aí já vocês vão poder pesquisar mais sobre esse assunto. Vocês podem pesquisar isso separadamente. Vocês vão entender o porquê que o inglês é do jeito que é, né, por causa desse fenômeno que aconteceu lá em 1400, até uns 1600, 1700, tá me fugindo aqui a data, mas é The Great Vowel Shift. Alguém coloca no chat aqui, por favor, pra que os colegas possam pesquisar mais sobre o assunto. Mas, nessa lógica, se você se coloca como aluno de inglês, ou como professor de inglês, você não ensina idiomas. Você ensina inglês. Porque quando você entende que existem padrões pra você aprender idiomas, e existem padrões pra você ensinar idiomas, você começa a perceber que se você só se coloca na posição de um idioma, você vai pegando todas as manias, as características, as peculiaridades daquele idioma, e você não se torna um aprendiz eficaz pra que você possa aprender outros com mais agilidade. Porque você entende que aquele mundinho ali, que é aquele idioma, são todos e não são. Idiomas são diferentes e se comportam de formas diferentes. Mas existe um padrão entre eles. Então, você deve, no primeiro momento, entender. Você, hoje, deixou de ser aluno de inglês. Você não é aluno de latim. Você não é aluno de espanhol. Você é um aprendiz de idiomas. E aí, o que você faz? Você aprende idiomas. E o idioma alvo que você está estudando é o inglês, é o espanhol, é o italiano. Percebe? Isso, quando você começa a colecionar idiomas, ou seja, se tornar trilindo e poliglota, você começa a entender uma lógica. Por isso que a quinta língua fica mais fácil, a sexta língua fica mais fácil, e assim por diante. Alguém colocou aqui, obrigado, Ceylon. É esse nome mesmo. Perfeito. Gente, está travando? Está travando? Comentem aqui, por favor, no chat que está travando, que eu vi uma mensagem aqui que está travando. Então, só eu vou aproveitar esse momento e beber a água. Vamos ver se está travando aqui, vamos ver. Vamos ver. É, ninguém comentou nada. Pode ser que esteja travando mesmo. Ih, meu Deus. Ah, aqui está normal. Ah, então beleza. Está normal, está normal. Então, beleza. É porque demorou a aparecer. As mensagens levaram um tempo a aparecer. E eu falei assim, meu Deus, travou. Travou é oficial, né? É igual quando a pessoa está congelada assim, ó. Ela foi congelada na videochamada. E aí você não sabe se travou. Sabe? Foi tipo esse momento. Eu falei, ah, o chat parou. Mas na verdade não, está tudo certo. Mas beleza. Então, agora que vocês deixaram de ser alunos do idioma X e passaram a ser aprendizes de idiomas. E aí vocês estão com o idioma-alvo. Grava essa palavra. Idioma-alvo. A gente, sim, pode beber das orientações para aprendizes de idiomas. Porque senão, você vai só aprender como aprender inglês. E quem está aqui não quer aprender só um idioma. Quer aprender mais de um. E se você quer aprender mais de um, você não pode jogar o jogo de cada um. Você tem que unificar esses mundos. Eu vou explicar isso ao longo da aula. Aprendizes sem experiência nenhuma, zero, de estudos de outros idiomas, são orientados pela linguística a evitar estudar três idiomas ou mais. Então, estudar um idioma, show. Dois, cautela. Três, sugestão. A orientação da linguística moderna é que você faça isso com uma certa experiência. Eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer essa transição de um idioma para o outro. Já vou dar um spoiler aqui. Nunca comecem a estudar dois de uma vez. Vocês precisam deixar pelo menos um espaço de tempo de um para o outro. Qual o espaço de tempo ideal? Pelo menos um mês. Tá? Suponhamos. Vamos pegar. Alguém comenta uma combinação de idiomas aqui. Só para usar de exemplo. Uma combinação qualquer de idiomas que você queira aprender. Só para eu poder colocar e mencionar. Estou vendo que a Luiza comentou. É horrível a forma do inglês. Que se escreve de jeito que você se embaralha muito. Perfeito. Muita gente fica revoltada e fala. Fernando, eu não consigo aprender a escrita do inglês. Mas é você e o mundo inteiro. Porque a escrita do inglês não faz sentido. Nunca foi sobre você. É a escrita do inglês que ela descompassou. Se vocês pesquisarem isso que o Estêla colocou aqui no chat. The Great Bowel Shift. Vocês vão ficar chateados, inclusive. É aquele tipo de conhecimento que a gente fica mais chateado do que feliz quando recebe. Vamos pegar um aqui. Vitor Amorim. Italiano e latim. Nossa, é excelente. O Vitor Amorim pegou aqui uma combinação extremamente complexa. Por que italiano e latim? Porque das línguas, o latim é a mãe e o italiano é a filha. Vamos colocar assim, para simplificar. E das filhas do latim, o italiano é a língua com prestígio. Ou seja, a língua mais famosa, mais utilizada, com mais literatura. Enfim, não vou entrar muito nessa parte, se eu não vou fugir da aula. Das filhas do latim, como português, espanhol, italiano, francês. A língua que tem prestígio, mais parecida é o italiano. Ou seja, elas são muito parecidas. Isso pode gerar confusões. Isso pode gerar confusões. E aí o que acontece? Pegamos o italiano e pegamos o latim. O Vitor, quando começar a estudar, ele não vai estudar as duas de uma vez. Bum! Certo? No primeiro dia, um. Italiano e latim. Não. Ele começa com o italiano ou começa com o latim. Certo? Escolhe uma. Dá um mês. E aí eu vou explicar para vocês o que ele vai fazer e depois ele vai adicionar a segunda. Não é recomendado você estudar. Vamos pegar outro exemplo aqui. Estevão falou inglês e alemão. Boa. Inglês e alemão. Bum! Estuda os dois de uma vez. Primeira semana. Não. Primeiro inglês ou alemão. Espera um mês. Vou ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. E depois adiciona o outro. Vamos pegar outro exemplo. Saulo falou inglês e alemão. Ah, mesmo essa combinação. Carol Coimbra. Cheguei. Ah, beleza. Beleza. Gente, inglês e alemão. Está bombando aqui, hein? O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Tem muita gente no alemão aqui. Laura, inglês e coreano. Perfeito. Inglês um mês. Certo? Inglês um mês. Espera ali. E depois você adiciona o coreano. Mas qual é a lógica? Dá para você colocar mais idiomas na jogada? Tem como. Mas para pessoas que não têm muita experiência no mundo dos idiomas, não é o adequado. E nós vamos falar sobre isso. Primeiro ponto. Se você não assistiu a minha aula de Active Recall, que é uma técnica, ou melhor, um conjunto de estratégias e técnicas, aqui está o dever de casa, tá? Muita atenção. Plano de ação nosso aqui. Assim que acabar essa aula, você vai se programar, certo? Até, talvez, aí a próxima semana. Cria um prazo que seja sustentável na sua rotina e assista a aula de Active Recall, que eu preparei. Já tem mais ou menos uns 15 dias que ela está no ar, beleza? Vamos ver aqui. Carol comentou inglês, coreano, francês e espanhol. Carol, Carol, eu vou dar esse exemplo. Se você puder, eu vou pegar esse exemplo seu, porque essa combinação é extremamente delicada. Porque o que acontece? Se acontecer alguma coisa na sua rotina, tudo cai, tá? É como se fosse um castelo de areia. Tudo cai. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? O que você acha de Pomodoro para estudar idiomas? A gente vai falar também sobre Pomodoro no final. Me lembrem disso, tá bom? Uma rotina. O Active Recall é recomendado, é fundamental no estudo de dois ou mais idiomas. É importante. Se você não assistiu a aula, assista, tá bom? Depois que eu terminar aqui ou durante os próximos dias? Se você não assistir essa aula, é como se você quebrasse o esqueleto do que a gente vai fazer. Porque Active Recall, basicamente, é a técnica que você vai usar para reter o conhecimento. Se você só aprender, você vai esquecer. Você tem que aprender e reter, beleza? Uma rotina consolidada é fundamental para cada sessão de estudos. Detalhe, se você não assistiu a minha aula sobre como organizar a sua rotina, também tá aí mais o dever de casa, porque sem essa aula, a gente não consegue fazer o que a gente vai fazer. Se você não estudar a sua rotina e entender os pontos fracos dela, na primeira situação, você vai desistir. Vou te explicar. Cara, uma promoção no seu trabalho é algo maravilhoso. Eu vibro por você. Mas uma promoção que é algo positivo na sua vida pode influenciar na sua rotina de estudos, porque você vai mudar a sua carga horária, você pode mudar, né, de alguma forma as suas responsabilidades. Sabe o que acontece? Você, na transição de cargo numa empresa, que é algo bom na sua vida, os idiomas vão ladeira abaixo. Por isso, uma rotina consolidada, estruturada, adaptada, isso eu explico numa aula que tá aqui no canal, se você quiser conferir, ela ainda está no ar, você vai precisar disso, certo? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? A transmissão tá certinha? A transmissão tá ok? Porque eu não estou usando cabos hoje, tá, gente? Tá tudo no Wi-Fi aqui, eu tô acreditando nesse Wi-Fi que ele vai segurar até o final da aula. E lembrando, não vamos nos esquecer do nosso desafio. A gente bateu o desafio naquele dia, na semana seguinte a gente não bateu, na outra semana a gente bateu com louvor e na outra semana a gente não bateu. Então nós batemos o desafio 50% das vezes e não batemos o desafio 50% das vezes. Qual é o desafio? Se no final da live, quando encerrar aqui, tá, encerrou, aí fecha o chat, ok? O chat, mas em português chat, enfim, vai abrir área de comentários da nossa live, da nossa aula. E se tiver 50 comentários de vocês, variados lá, eu libero o PDF, tá? Eu libero o material da aula no link lá. Então vocês vão ver que nas últimas aulas, nos que a gente bateu, nas aulas que a gente bateu o desafio, o material tá lá disponível. Mas se a gente não bater, eu não libero o material, é uma forma de incentivar a gente a trabalhar junto no final da live ali e deixar os comentários. Pode deixar dúvidas, perguntas, combinações que vocês gostariam de estudar, que eu vou comentar depois, logo em seguida, beleza? Talvez não no mesmo dia, mas em breve. Então, vamos continuar e aqui a gente precisa falar sobre o caso do Vitor, que tá aqui na live. Ele falou italiano e latim. A recomendação é evitar idiomas de uma mesma família, certo? Eu vou pedir pra alguém que tá aqui, ao vivo, eu vou pedir pra poder... Ah, perfeito, transmissão tá show, né? Pessoal, vão deixando as dúvidas que no final eu vou responder algumas, tá? Eu vou responder algumas das mais criativas. Deixem as dúvidas de vocês. E também... E também... Qual que eu ia comentar aqui, meu Deus? Qual que eu ia comentar? Eu vi o comentário... Ah tá, a internet tá ok. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. A gente tem que tomar cuidado com idiomas de uma mesma família. Ah, perfeito, eu lembrei. Eu lembrei. Calma, gente, jet lag tá pegando, hein? Mas eu tô lembrando. Alguém aqui, por favor, aproveita e escreve o que eu vou falar pra deixar isso registrado no chat, tá bom? Então, o que eu vou pedir pra vocês anotarem aqui, pros colegas poderem ver? Quais são os idiomas de cada família? Existem várias famílias de idiomas, tá bom? Várias e várias famílias. Quantos idiomas são de uma mesma família? Eles são parecidos. Isso é bom, porque você aprende tecnicamente mais rápido, mas isso também é ruim, em que você pode se confundir. Então, você entra numa zona muito perigosa, numa zona de risco, certo? Quais são os idiomas que são aparentados, que são da mesma família? A família do latim, certo? É uma família, certo? São chamadas de línguas neolatinas. Alguém anota, por favor. Vamos começar, então. Português, italiano, espanhol, francês, galego, catalão. O que mais? São as mais importantes, as com mais prestígio. Essas línguas são irmãs. Português, espanhol, italiano, francês, galego, catalão. São línguas irmãs. O que que significa? Que elas são muito parecidas em muitos aspectos. Isso pode confundir. E o latim é a mãe delas, né? Então, por isso que confunde, certo? Isso é uma família. Família das línguas germânicas. Quais são as línguas germânicas? O famoso inglês, tá vendo? O inglês tá nessa família. Então, família germânica. Inglês, alemão, holandês, que é chamado também de neerlandês, holandês, sueco, dinamarquês e norueguês. Tem outras também, certo? Isso é outra família. Se você aprender, por exemplo, em inglês, né? Minha casa está, minha casa é aqui. My house is here. Isso é em inglês, certo? Em alemão, my house is here. Parece muito. Mas não parece porque é coincidência. Se parecem porque são línguas irmãs. Por exemplo, em holandês, seria Minha casa está aqui. Parece pra caramba também. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão você acaba se confundindo, certo? E a dica de ouro, pra quem é meu aluno já sabe, se falhar um dia, não vamos falhar dois dias seguidos. Esse é o nosso combinado. O que você vai fazer durante esse um mês, né? A gente falou que... Vamos pegar aqui, vamos dar um exemplo de outra pessoa. O Saulo Lima falou inglês e alemão. Quer aprender inglês e alemão. Escolhe um, Saulo. Você está aqui ao vivo, Saulo? Se eu estiver ao vivo, comenta aqui. Qual que você quer começar primeiro? Que aí eu vou iniciar, tá bom? Bom que vocês estão mandando perguntas pra caramba, hein? Meu Deus do céu! Nossa, gente! Show! Obrigado! Obrigado! Justin, perfeito! Nossa, gente, vocês são sensacionais. Colocaram aqui as famílias. Perfeito! Saulo Lima vai começar com inglês, certo? Então, hoje é dia 20 de março. Saulo começou a estudar inglês. O que ele vai fazer nesse um mês? Ele vai estudar. Ele não vai começar a estudar de uma vez tudo, de uma vez não, tá? Ele vai começar com 15 minutos, diários, 20 minutos. É igual a academia. Não dá pra você pegar o peso mais pesado. A conta não fecha. Você não vai progredindo carga? Mesma coisa em idiomas. Começa com 15 minutos, aumenta pra 20, aumenta pra 25, aumenta pra 30. Vê o que a sua rotina dá pra fazer. Consegue colocar uma hora? Bora colocar uma hora. Não comece estudando uma hora. Você não dá conta. Vou te explicar o porquê, o que que acontece, tá? Então, isso pode fragilizar a sua rotina e você também tem que criar o hábito de estudar. Aquela baboseira. E me perdoem, por favor, por favor. Mas existe uma baboseira que passa na internet, perdoem a palavra, que um hábito é formado em 21 dias. E eu vou falar isso assim, em todo meu coração aqui. Não existe evidência científica nenhuma que um hábito é formado em 21 dias. Não existe. Não tem nada. Isso alguém tirou da cabeça e todo mundo na internet replicou. Eu não entendo o porquê. Não sei. Se alguém souber, por favor, me fala. Mas não existe evidência científica que se você estudar durante 21 dias, você vai criar o hábito de estudar. Isso simplesmente não faz sentido. O hábito, ele só vinga quando você tem sentido muito claro do objetivo que você vai ganhar. E aí, por isso que idiomas é tão difícil de você estudar. Porque, tecnicamente, nosso cérebro é programado para recompensas mais imediatas. E o idioma, você só colhe os frutos lá na frente. Então, tecnicamente, estudar idiomas é algo que o seu cérebro, ele não está muito adaptado e interessado em fazer. Ele é muito bom em fazer isso. Mas ele quer recompensa em curto prazo. É por isso que a pergunta que eu mais recebo, além de se pode estudar mais de um idioma, é em quanto tempo eu fico fluente. Normalmente, quando um aprendiz de idiomas me pergunta isso, eu vejo muito mais uma ansiedade nele, uma preocupação de ele aprender logo, do que, na verdade, a resposta. Porque, se eu contar a verdade, eu acho que ele fica... eu acho que quebra ali no momento a expectativa. Mas o idioma, você vai aprender pro resto da vida. Não estou falando que você vai ficar anos e anos estudando dessa forma tradicional. Não é isso. Mas o idioma, eu gosto muito dessa analogia, permitam que... que eu faço essa analogia com vocês. O idioma é igual um livro. Deixa eu pegar um livro aqui. É um livro que você pega... Sabe quando você coloca um livro embaixo do braço e vai, por exemplo, na aula? É tipo isso. Você carrega. Você carrega o idioma com você. Você não vai largar esse idioma mais na sua vida. Senão você vai esquecer. Seu cérebro é projetado pra aprender coisas que são úteis pra sobrevivência dele. Se você parar de se expor ao idioma, se você parar de estudar o idioma, o que vai acontecer? Quem chuta no chat aqui? O que vai acontecer se você parar de usar o idioma? O que você acha que vai acontecer com ele? Então, tecnicamente, se você não pode parar de estudar, é pra sempre. Então, tudo bem. Você não vai estudar daquela forma do início até o resto da vida. Mas você vai manter um contato com esse idioma. Quem comentou? Quem comentou? Ainda não falaram a resposta, hein? O que acontece? Se você parar de estudar o idioma ou parar de ter contato com o idioma, você vai... Eu quero que vocês escrevam isso. Alguém aqui? Vamos na coragem. Vamos na coragem dessa resposta. Se eu paro de usar o idioma... Tarsila, muito bem. Você vai esquecer. Se você parar de... Ah, o aluno fala assim, né? Ah, eu não quero escutar música em inglês. Eu não quero escutar podcast em inglês. Eu não quero escutar filme em inglês. Eu não quero fazer nada em inglês. Eu preciso contar pro aluno que se ele não tiver contato com o inglês, o que vai acontecer? A Tarsila falou. O Rodrigo falou. A Giovana falou. O Justin falou aqui. Falou. Não vai esquecer. Vai esquecer. Não tem como. Tirando a sua língua materna, tá? Que é a sua forma de interpretar o mundo, as emoções, enfim, isso é papo pra outra hora. Você vai esquecer. Então, eu, Fernando, hoje, se eu parar de estudar os idiomas que eu estudo, eu vou esquecer. Então, eu vou deixar, por exemplo, que você polivota. Isso é possível, gente. Isso é real. Isso é possível. Por isso que você precisa se organizar. Porque o idioma não é, por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Que você aprende a andar de bicicleta e você nunca mais esquece. Entre aspas, né? Não acredito que você nunca mais esqueça. Andar de bicicleta é possível desaprender a andar de bicicleta? Ou é possível? Agora, eu não sei se eu usei um exemplo feliz ou infeliz. Por favor, me corrijam aqui. Mas, por exemplo, se você aprende uma certa coisa, muitas vezes na vida você se lembra daquilo ali. Quem consegue lembrar aí, sei lá, fórmulas e fórmulas de matemática que estão no ensino médio? Não lembra. Porque se você não usa, você tem de esquecer. Certo? Então, o que nós vamos fazer? O Vitor Amorim, quando ele foi estudar o latim, e o Saulo começou com o inglês esse mês, vamos escolher um. Vocês vão passar pelo menos um mês adaptando a rotina, 15 dias, 20 dias, 30... Perdão, perdão, chat lag. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia. Vocês vão aumentando aos poucos, ó, igual na academia, ó. Malhando, você não pega o peso inteiro de uma vez, você vai pegando aos poucos e progredindo carga. Mesma coisa em idiomas. Quando você estiver ali no limite da sua rotina, ou no ideal, né, na quantidade de horas desejadas que você tem, você vai entrar nesse período de uma autoavaliação. O que é essa autoavaliação? Não é prova, não, tá, gente? Não se preocupa, não. É você olhar pra você mesmo, olhar pra sua rotina e pensar, cara, essa rotina tá tranquila, essa rotina não tá legal, tá muito puxada, tô achando puxado, ou não, tá fácil, tá tranquilo. Bora colocar, né, tá uma rotina tranquila. Bora colocar o italiano agora. No caso do Saulo, bora colocar o alemão. Perceberam? Então, a gente tem que tomar esse momento, porque senão a gente é atropelado pela rotina. E aí, se você tiver qualquer, a gente vai chamar isso de um fator de risco, qualquer fator de risco vai te tirar do trio pra aprender idiomas. Aí, muito aluno fala, Fernando, mas isso é um absurdo. Eu quero aprender idiomas. Eu quero aprender logo. E você está me travando do aprendizado. Eu estou motivado. Mas aí eu preciso te contar um outro segredo. Te contar uma outra resposta. Quando a gente começa idiomas, a gente tá na dopamina. Se quiserem pesquisar mais sobre o assunto de dopamina, é fantástico. Pesquisem depois dopamina. Vocês vão ver o tanto que ela é importante na nossa tomada de decisões, de vontades, enfim. A dopamina tá no talo do nosso cérebro. Bora começar, bora começar. E tem alunos, sem brincadeira, que me contam. Fernando, eu comecei a estudar, eu estou usando quatro horas de inglês por dia. Eu entro hipônico. Eu desespero. Eu desespero porque aquele aluno que começou a estar quatro horas por dia, duas horas por dia, e nunca teve o hábito de estudar idiomas, a literatura mostra pra gente, e no final das contas, isso se confirma, que no primeiro momento de aberto na rotina, a pessoa para. Porque pra você encaixar quatro horas de idiomas no dia, gente, eu fiz, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu fui fazer algumas provas de proficiência, e eu ficava quatro, cinco, oito horas por dia estudando ali, era uma coisa insana. Só que aqui eu tinha um momento pra acabar, porque senão você não tem outras coisas na vida, né? Tudo bem, né? Tem certas pessoas que têm mais tempo disponível do que outras. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, eu te dou um exemplo, tem um grande aluno meu, não sei se ele está online aqui, ele vai se identificar, se ele vai saber que eu estou falando dele, ele começou a estar, sei lá, umas duas, três horas por dia, né? E assim, a minha primeira recomendação foi assim, cara, calma, calma, porque ele estava de férias, se eu não me engano. E o que acontece quando a pessoa termina as férias? As férias acabam. Como que você vai enfiar duas, três horas depois disso, se você não tem aquele tempo disponível mais? E isso é um erro clássico. Isso não vale, tá, pessoal? Pra quem já está acostumado a estudar outras coisas que demandam muito tempo. Por exemplo, concurseiros, não precisam se preocupar com isso, porque eles já estão acostumados a estudar por tempos maiores. Pessoas que, por exemplo, estão se preparando pra uma prova, pessoas que têm o hábito já de estudar no dia, isso não tem problema. Agora, estudar em idiomas e você não tem o hábito, a rotina de sentar pra estudar, você tem que aos poucos, tá bom? Eu acredito que o Vitor Amorim, que é um exemplo que eu estou dando aqui, que eu peguei do chat, de italiano e latim, eu acredito que não seja o caso dele em específico, porque é um caso que eu já acompanhei em alguns momentos e sei que ele ali é bem metódico, com a rotina, tem a rotina certinha, muito bem estruturada, então mais tranquilo. Vitor, se você estiver online, por favor, me confirme se eu estou certo ou se eu estou falando besteira aqui, beleza? Mais uma vez, pessoal, coloquem as dúvidas que eu vou separar um horário pra responder as dúvidas rapidamente e voltar pra nossa aula, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Se perceber que tá tranquilo, adiciona o segundo idioma, beleza? Então, mais uma vez. Quero aprender dois idiomas, como que eu faço? Primeiro, vou aumentando um pouquinho a pouquinho de um idioma. Deu mês? Autoavaliação, tá tranquilo, adiciona. Não tá tranquilo, para. Avalia sua rotina, avalia fatores de risco. Se você não sabe o que são os fatores de risco, não se preocupe. Eu tenho uma aula sobre isso, tá aqui no YouTube, é só acessar. Se eu não me engano, o título dela é Como Organizar Sua Rotina de Estudos, tá bom? Vamos ver, vamos ver. Perfeito. Show. César, eu tô vendo aqui que você tá falando sobre japonês e chinês. Curiosidade. Não são da mesma família. Curiosidade. Eu não li o comentário ainda, mas eu já vi, já bati o olho. Eu imagino que você esteja falando sobre isso. Não sei, eu vou lutar. Mas, curiosamente, coreano, japonês e mandarim, o chinês, depois eu posso explicar mais as diferenças pra vocês, não são idiomas da mesma família. É bem interessante isso, ok? Então, vamos lá. Como que vai funcionar a sessão de estudos? Qual é a lógica da sessão de estudos de uma aprendiz de idiomas? O que o aluno de inglês faz? Ele abre o livro, lê a matéria e faz o exercício. Você é aprendiz de idiomas. O que você faz? Você faz uma sessão de estudos. A sua sessão de estudos é estruturada. Você não abre o livro, Abel, querer. Você não abre o livro, abre a aula aleatoriamente. Você se planeja pra aquilo ali. É uma sessão de estudos estruturada. O que você faz? Existem várias formas, tá? De estruturar uma sessão de estudos. Inclusive, eu cito isso em outra live. Estêlon, se vocês tiveram online, eu sei que você tava nessa aula. Gente, eu tô pegando vocês aqui falando, vamos ver o livro. E nem se às vezes vocês foram no banheiro e eu tô falando vocês aqui. Mas Estêlon tava nessa aula. Estêlon, se você se lembrar em qual aula que eu falo sobre isso, tem uma aula que eu dou vários exemplos de estruturas de... Ou quem tiver, quem tiver, quem esteve... Gente, o jet lag tá pegando, hein? Quem esteve na aula e puder falar também o título dela, que eu não estou me lembrando aqui. O meu cérebro já não tá lembrando o nome da aula, onde eu mostro várias estruturas de estudos diferentes. Mas essa estrutura aqui é um padrão que você pode seguir. Como que você começa? Revisão. Lembra, não é só aprender coisa nova. Quem aprende coisa nova não aprende idioma. Quem aprende idiomas aprende revisando, certo? E Anki é muito bom, caso vocês queiram também conferir. Depois eu posso falar mais sobre o Anki, vantagens e desvantagens. Revisando o conteúdo anterior, não existe você começar sempre novo conteúdo, novo conteúdo. É legal, é interessante, é importante você revisar o que você viu na última aula, puxar um gancho com a última aula, certo? E depois passar para o conteúdo do dia. É sempre importante. Ah, beleza, beleza. Exercícios e atividades. Separem o tempo para você fazer atividades e exercícios. Sejam eles exercícios de escuta, sejam eles exercícios de estruturação frasal, sejam eles exercícios de pronúncia, não importa a classificação do exercício. É muito importante que na mesma aula você faça essa dualidade entre receber uma informação e praticar e produzir informação. A gente chama isso na linguística de input, ou seja, você recebe um conteúdo novo, processamento e output, que é uma produção de conteúdo. E eu posso fazer uma aula só sobre isso se vocês quiserem. E no final, Active Recall. Fecha o notebook, fecha o caderno, fecha o livro, fecha o que você estiver estudando, pega uma folha, pega um caderno, pega alguma coisa e tenta fazer um Active Recall de tudo que você se lembra daquela aula, certo? Sem consultar. Fica de uns 5 minutos, 10 minutos fazendo ali. Seja ali o mapa das informações, seja um resumo, sejam tópicos, sejam palavras que você se lembra da aula, force esse cérebro sem consultar. Mais uma vez, quem quiser conferir a aula de Active Recall, está online, está liberado aqui no canal. E você depois vai conferir se você acertou, se você se lembrou corretamente das informações. Essa estrutura aqui é sensacional. Quem quiser se manter a ela, está show de bola. E aí provavelmente vocês estão se perguntando, né? E os horários, né? E os horários dos idiomas? Porque eu quero estudar mais de um. Isso aqui é para um só. O que é que você pode fazer, né? Pessoal aqui, boa noite, boa tarde, boa tarde. Pessoal, é uma pergunta. Quando às 6 da tarde vocês falam boa tarde ou boa noite? Deixa aqui nos comentários. Eu quero tirar essa dúvida que toda aula eu percebo que eu vejo as diferenças. Quando às 18 horas? Quando são 6 da tarde? 6. 6, 0, 0, 18, H minúsculo, 0, 0. Vocês dão boa tarde ou boa noite? Deixa aqui. Vamos ver o que vocês vão falar. Os horários. Você pode, tá? São orientações, recomendações. Você pode usar um idioma num dia e o outro no outro. Não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode fazer assim. Você pode estudar 30 minutos de um e 30 minutos do outro cada dia. Estudar uma hora de um e estudar uma hora do outro cada dia. Ou personalizar isso. Quero estudar 30 minutos de um e uma hora do outro. Não tem problema, tá? Você pode optar por qualquer uma dessas variações. Só que é importante você entender que você precisa estruturar. Se você for estudar 30 minutos, você tem que estruturar. Se você for estudar uma hora, tem que estruturar. Vamos ver. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, então todo mundo manda boa noite. Beleza, beleza. Então tá bom. Mas eu vejo muita gente mandando boa tarde, boa noite. Vale bastante. Às vezes eu falo boa tarde. Beleza, tranquilo? Então, o que que acontece? Você pode fazer alternado. Escrevam agora todo mundo que tá lá atrás. Todo mundo que tá lá atrás e todo mundo que chegou aqui agora. Olha só. Vou puxar alguns nomes pra mostrar aqui pra vocês. Patrick comentou que vai estudar francês, alemão e italiano. Certo? Deixa eu ver o que mais. O que mais? Matheus comentou espanhol e italiano. Nayara comentou inglês e espanhol. Justin comentou português e inglês. Victor comentou italiano e latim. Olha só. Lidiane comentou inglês e francês. Todos vocês que comentaram, na verdade, todos que vocês comentaram combinações e quem tá lá agora, escreva qual dessas alternativas você acha mais interessante para a sua vida nesse momento. O que que você prefere fazer? Opção A. Estudar um num dia e o outro no outro. Opção B. Estudar 30 minutos de cada. Opção C. Estudar uma hora de cada. Opção D. Adaptar de forma diferente. 40 minutos pra um, 40 pra outro, uma hora pra uma, meia hora pra outro. Coloque aqui. A, B, C ou D. Vamos ver qual que vai ser mais popular. Vamos lá. Só coloque em a letra. A, B, C ou D. Vamos ver como que tá a rotina de vocês. Vamos ver. Então, A. Vitor marcou A. Rodrigo A. Matheus C. Helena D. Bete A. Natália. Boa noite, boa noite. Ah, boa noite depois das 19. Tão vendo, gente? Eu tô desconfiado que a gente pode explorar esse assunto mais, hein? Linguística da língua portuguesa, vertente brasileira. A gente pode explorar isso, hein? Tem fator cultural aí. Lidiane D. Ana C. Casa Moderna A. Justin. Acho mais interessante o português até agora. Embora o inglês é muito importante na minha vida. Ah, beleza. Que bom. Fico feliz. Tarsela C. Santinho, eu estudo o dia todo português. Então, posso dizer. Santinho, então, C. Certo? Reparem que vocês comentaram de acordo com a vida de vocês agora. Certo? Só que sabe qual que é o problema? Sabe por que exige um percentual entre vocês que responderam aqui agora? E não sou eu que tô falando. É a literatura. É a pesquisa. Tá? São os estudos. São os artigos de linguística. Dentro de vocês aqui, ó. Dentro desse grupo que respondeu aqui agora. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Pelo menos, vamos arriscar falar. A gente pode dizer aqui que metade. Depois eu posso explicar as estatísticas que elas são muito mais detalhadas do que isso. Metade de vocês corre risco de parar de estudar em algum momento. Nesse próximo ano. Tá? É uma estatística aqui muito generalista que eu tô fazendo. Mas é só a fim de idade. Para fins didáticos. Tá bom? E por que eu estou falando que metade de vocês que responderam aqui agora estão em risco de parar os estudos? Porque a vida de vocês, ela não é do jeito que ela tá agora o ano inteiro. Ela muda. O trabalho muda. A sua carreira acadêmica muda. Você tem um filho. Você namora. Você casa. Você divorcia. Você tem mil e uma coisas. Você adota, compra um animalzinho. Entende? A sua vida, ela não é a mesma coisa de hoje para os próximos anos. Então, o que que acontece? Qual que é o maior erro? É você, por exemplo, entrar na opção A. Olha só isso aqui, gente. Presta muita atenção. Eu estudo um no dia e o outro no outro. E sabe o que acontece? Você ganhou a promoção do trabalho. Ganhou a promoção do trabalho. O seu horário mudou. E agora você tem as terças e quintas mais difíceis na sua vida. Porque você tem uma tarefa, uma reunião a mais. Percebe? A sua terça e a sua quinta, elas ficaram mais puxadas. O que que acontece? Terça e quinta, você tem mais chances de falhar nos estudos. Se você estuda um no dia e o outro no outro, você começa o quê? Você começa a espaçar os idiomas. Porque um dia você vai falhar, outro dia você vai faltar, outro dia você não vai conseguir. Percebe? Você precisa, e muita atenção, todo mundo que tá aqui, Carol, Isabela, Carol de novo, Laura, Santino, Tarso, Justin, Casa Moderna, Lidiane, Ana, Bete, Elina, Matheus, Rodrigo, Vitor, todo mundo que tá aqui. Tenha uma flexibilidade de mudar e transitar entre os modelos quando você perceber que a sua rotina tá mudando. Porque qual que é o maior problema? É clássico. Gente, isso é clássico. Infelizmente isso acontece demais. Eu estudo 30 minutos de cada um todos os dias. Aí eu passei num concurso, sei lá, eu, enfim, entrei, fiz o vestibular, entrei na faculdade, exemplo, ganhei uma promoção no emprego, e minha rotina tá mais difícil. Só que eu não tenho uma hora mais disponível, eu já tenho 40 minutos. Aí o que acontece? Você começa a deixar um meio capengando e o outro meio piorando. Então você não flexibiliza e os idiomas morrem no meio do caminho. Qual é o segredo da fluência que eu quero trazer pra aula de vocês hoje? Tenham a sabedoria, a flexibilidade de mudar quando vocês sentirem, que a vida de vocês tá mudando. O problema do aprendiz de idiomas, que ele ainda não percebeu isso, é que nem sempre ele vai estudar uma hora de cada um todos os dias. Porque vai ter época na vida dele que ele não vai ter muito tempo. E ele precisa transitar às vezes pra opção A, pra opção B. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Comentem que está fazendo sentido pra vocês. Porque isso é sério. Porque é aqui onde o sonho morre. Lembrem-se, eu nunca vou deixar de falar isso pra vocês. Eu espero que até os meus últimos dias de respiro de vida, eu possa falar isso pras pessoas. Você não aprende o idioma porque você quer aprender idiomas. Você aprende o idioma porque você tem um objetivo maior na sua vida. Seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja uma lua de mel, seja uma promoção, seja uma viagem, seja uma bolsa, seja mudar de país, seja estudar fora, um intercâmbio. Vocês entendem? Não é sobre o idioma, é sobre o que vocês querem fazer com ele. O idioma em si, ele é só ferramenta. Ele é só o caminho. Vocês querem enxergar, é lá. Percebem? Eu não quero aprender inglês. Eu não quero. Eu quero o benefício que eu tenho quando eu sei inglês. Percebem? Que é ver um filme, que é viajar, que é me comunicar com o mundo, que é conversar com pessoas que não falam o meu idioma materno. Percebem? Eu estava nos Estados Unidos agora, ontem. Antes de ontem. Ontem eu cheguei, mas ontem... Ontem a tecnologia ainda estava. Vocês percebem? Eu não estava lá. Eu amo o inglês. Não! Eu amo o inglês porque eu sou linguista, mas enfim. Mas é por outros motivos. São por outros motivos. Eu amo o que o inglês me dá. Entende? A minha liberdade. A possibilidade de viajar e de me comunicar com as pessoas. Eu não chego para as pessoas e falam eu amo o inglês. Não! Eu quero me conectar com elas. Vocês estão entendendo? Você não chega na Apple, sei lá, na loja da Apple, ou sei lá, vai comprar uma roupa nova, uma coisa nova nos Estados Unidos. Eu estou no exemplo dos Estados Unidos porque é o que está... Você não chega lá. O Vitor que está aqui falando, né? Eu quero aprender latim. Ele não quer aprender o latim. Vocês estão entendendo a lógica? Ele não quer. O latim por si só não basta. O que ele quer, gente? Ele quer... E aí, Vitor, por favor, me corrija se você estiver online aqui. Você quer o benefício de saber latim. Você quer ler algum manuscrito? Você quer ler um fóssil linguístico? Você quer, sei lá, ler a Bíblia em latim? Você quer pegar os textos arcaicos? Você quer estudar história? Percebe? Responde aqui, por favor, Vitor. Se você estiver online... Não sei se você está no nosso online. Mas responde. Qual é o seu objetivo? Vocês percebem? Você não quer aprender latim. Você não quer aprender italiano. Isso aqui é o benefício de saber. porque se no final das contas, isso é muito importante, fosse só o idioma, aí a gente ia falar, não, beleza. Você é apaixonado por idiomas, você vai ser um linguista, vai ser um poliglota, são coisas diferentes, tá? Mas vocês estão percebendo a diferença? Aqui, Vitor Ramorim, acabou de responder, gente. Atenção. Eu quero ler os textos originais do direito canônico com o objetivo do meu mestrado. Aí se eu te falasse aqui agora, Vitor, o idioma original não é o latim. Você vai continuar a estudar? Vocês percebem? Enfraquece. Enfraquece. É muito comum quando o aluno fala tem uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para a Inglaterra. E a viagem dá ruim. A viagem é cancelada. Nossa, a gente tem que lutar. Porque aquela motivação do aluno que existia, ela faz assim, ó. Ela desce em queda livre. E aí a gente precisa fazer de tudo para segurar. Mas infelizmente, muitas vezes a gente não consegue, certo? Continuando. Carolina. Se não tiver um vínculo de algo, não vai estudar. É igual quando você tem um aprendiário. Carol, você... Você... Você me deu o melhor exemplo do mundo. O melhor exemplo do mundo. Gente, estou muito feliz a todo mundo online aqui. Eu vou contar o que a Carol está falando aqui. Carol, você está presente nas aulas com bastante detalhe, hein? Eu fui fazer o experimento. Eu cheguei para o meu sócio. Eu falei assim, o nome dele é Everaldo. Ele falou assim, Everaldo, eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um experimento. Eu quero fazer um experimento. E eu vou... Eu vou catalogar. Eu vou... Eu vou... Eu vou gravar. Eu vou me gravar todos os dias, todas as semanas, contando como foi a experiência. Eu vou aprender um idioma que eu não tenho contato nenhum com ele. Eu não sei nada da cultura. Eu não sei absolutamente nada, zero. Eu vou pegar um dos melhores professores online que tiver. Eu vou entrar. Eu vou me matricular. Eu vou estudar. Eu vou me dedicar. E eu vou mostrar para os meus alunos como eu estudaria um idioma novo. Porque aí eu vou mostrar que não importa o que eu faço em si. são as técnicas, são os protocolos, as sessões de estudos que eu sigo o que vão mostrar. Eu não preciso me preocupar de gostar do idioma alto. Tipo, eu cheguei para ele e falei, sabe? Todo empolgado. Aí eu comecei. Eu escolhi o árabe porque o árabe não pertence a nenhum grupo de línguas que eu falo. Então eu não teria nenhuma facilidade por assimilação. Pegar uma professora incrível, fantástica, maravilhosa, as aulas no horário perfeito. Estava tudo ótimo, tudo excelente. Não durou um mês. Não durou um mês. Eu já estava desesperado porque eu não fazia a tarefa de casa. Eu não fazia as atividades. Eu não acessava. E aí eu falo para vocês aqui. Eu abri aqui o coração. A minha vida está em idioma. Eu respiro idiomas no momento que eu abro os olhos de manhã até o final do dia. Tudo meu. Meu telefone está em japonês agora. Meu computador tem inglês. Assisti um negócio em alemão agora há pouco. Tudo meu é idioma. Tudo. Tudo. Eu respiro idiomas. Porque é minha vida. Meu estilo de vida. Mas eu não durei. E por quê? Me digam o porquê. Respondam. Por que eu não consegui sustentar os meus estudos em árabe? Quem aqui consegue me dar? E tecnicamente foi essa resposta científica. Por que eu não consegui segurar? Eu não durei. Enquanto dá tempo de vocês responderem, eu vou falando. Eu não durei um mês. Eu não fazia. Eu era um aluno sofrido. Sabe? Que estava lutando com a matéria. Lutando com o conteúdo. Por quê? Por quê? E olha que eu fiz de idiomas o meu estilo de vida. Por que vocês acham que eu não consegui? Está chegando, né? Está chegando. Sempre demora um pouquinho para chegar, para vocês falarem. O ideal é fazer um pouco todos os dias. Perfeito. Que ela, inclusive, o seu comentário é uma resposta que eu já quero dar para vocês. É muito melhor você estudar 30 minutos todos os dias do que uma hora, uma vez por semana. Por exemplo, sempre pique. Se você tiver a opção, nunca estude uma vez por semana, duas vezes por semana. Sempre pique. Vamos ver aqui o Santino. Eu acho que foi porque você não gostava do idioma, tipo, não tem nenhuma conexão com o árabe. Você não tinha nenhum benefício. Ela pegou um nacional perfeito. Excelente. Não conhecia a cultura. Inclusive, fui a Dubai. Incrível. Fantástico. Surreal. Certo? Fui recentemente. Recentemente não, né? Mas depois disso. Mas entendem? Eu não conhecia nada. Eu não entendi nada do idioma. Eu não conhecia nenhuma informação. Eu não tinha interesse. Árabe é um idioma interessante? Sim. Árabe é um idioma fascinante? Sim. Mas eu não tinha benefícios ao aprender. Então não dava para levar. Vamos seguir. Citando aqui. O excelentíssimo. É hiperpoliglota. Steve Kaufman. Reading is for acquiring vocabulary. Leitura. Se você é um aprendiz de idiomas, leitura vai ser uma parte constante do seu dia a dia se você for estudar mais de um idioma principalmente. Qual que é o estilo de leitura aconselhável, né? A ideal para um aluno, para um aprendiz de idiomas que está ali estudando dois idiomas ao mesmo tempo. O estilo de leitura chamada extensiva. Ou seja, foca na quantidade, entender o conteúdo em geral. Não é ficar pegando palavra por palavra, tá? Entende ali o conteúdo geral. Ler o que for do seu interesse, não o que te mandam ler, tá bom? Textos longos, interessantes. Ou seja, um livro, certo? Uma história, revista em quadrinhos, mangá. Qualquer coisa do seu interesse. Mas que seja longo, né? Que não seja, tipo assim, uma ou duas páginas. Sejam duas páginas. Seja algo longo, né? É para você ter contato maior. E você vai aumentar seu vocabulário. Pessoal, quem não conhecer ainda, eu já falei sobre isso, mas eu posso falar mais, o quadro chamado CEFR. Pesquisa no Google, ou deixa aí uma aba a mais da nossa live para você pesquisar sobre isso aqui. Isso é muito importante. Se você não aprende idiomas e você ainda não teve contato com a descrição dos níveis do CEFR, adicione uma aba aí no seu navegador com essa sigla e no final da aula pesquise sobre o assunto. É muito importante que você saiba o que isso significa, tá bom? Muito bem. E qual que é o nível? Qual é o nível ideal que você vai lutar para poder conseguir alcançar resultados produtivos? Não é um nível fácil, tá? É cientificamente comprovado. Eu sei que eu adoro que quando essa galera te fala um tabalela, tipo assim, que inventa coisa na internet, sempre fala cientificamente, não sei o que. Mas é real. As evidências demonstram, as evidências mostram que a tendência dos aprendizes de idiomas é que eles aprendam quando o nível de dificuldade for um pouquinho, um pouco acima do que eles dão conta. Não é recomendável estudar algo abaixo do seu nível, não é recomendável estudar por muito tempo algo só do seu nível. O ideal é que você faça um contato com algo um pouquinho a mais. Do que eu estou falando? Não é das suas aulas em si. Não é sobre as suas aulas em si. Mas quando você for, por exemplo, assistir um filme, ler um livro, escutar uma música, se você já souber tudo o que está no filme, tudo o que está na música, tudo o que estiver no seriado, cada palavra, cada frase não faz sentido. Você tem que aprender coisas novas. Tem que ter um grau de dificuldade a mais. E isso é muito importante para vocês alcançarem, tá bom? Muito bem. E é claro, exposição passiva. Se vocês já ouviram, já viram aulas minhas, exposição passiva é tudo. Exposição passiva é você se conectar com o idioma, ou seja, através de seriados, podcasts, filmes, livros, audiobooks. Inclusive, eu fiz dois reels sobre audiobooks. Quem quiser conferir está no meu Instagram. Por quê? Porque escutar um idioma é o que te faz se acostumar a ele. Pensa que é um barulho, 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 e que de repente aquele barulho começa a fazer sentido para você. Como que ele faz sentido? Porque você vai decodificando esse barulho à medida que você vai evoluindo nas estruturas frasais na aula. Por isso que sua aula tem que ser estruturada. Sua sessão de estudos tem que ser estruturada. Não é só abrir o livro. Planeja o que você vai estudar, o tempo que você vai estudar. Só vê os ganhos. Em uns dois meses você já começa a ver ganhos disso. E aqui, por fim, para poder comentar sobre exposição passiva, foca na quantidade. Pensa que você tem um copinho. Pensa num copo, certo? Pensa num copo. E que você tem uma jarra aqui de água jogando água nesse copo. Você tem que se expor ao idioma ao máximo, ao máximo, ao máximo. Exemplo do Vitor, que está aqui, no caso, no latim, a gente tem um problema. Por quê? Porque o latim não tem conteúdo auditivo. Só tem um canal que eu comento no meu curso de latim. Mas é raro. Você não tem nativos de língua nativa, da língua do latim. Você não tem, porque todos faleceram. Então você tem um certo grau de dificuldade. Agora, você está estudando coreano, começa a escutar mais K-dramas, ou assistir mais K-dramas, escutar K-pop. Ah, você gosta de mandarim. Começa a estudar músicas em mandarim, ver seriados em mandarim, audiobooks em mandarim. Comece a se expor ao idioma. Se você não se expuser ao idioma, e começando, trocando a língua do celular, tá, gente? Se o seu celular estiver em português, aqui é a minha deixa para te falar. Pode trocar para o idioma que você está estudando o seu idioma algo hoje. Você vai ver a diferença no vocabulário que você vai começar a aprender. Então, filmes, séries, livros, audiobooks, podcasts, vlogs. Vlogs são ótimos. Escolhe um vlog do que você gosta, de academia, de estilo saudável, de skate, de culinária, de maquiagem, do que você gosta. Certo? Blogs também, sites, programas de TV, aplicativos, né? A Coruja Verde, a favorita do povo. Eu prefiro, sempre recomendo o link. Quem souber como se escreve, coloca o link no comentário pessoal que a do Steve Kaufman é muito bom, jornais também, youtuber fantástico, influenciadores. Quer usar a rede social para o bem, para um propósito legal? Comece a seguir celebridades, influenciadores do idioma nativo que você está estudando. Então, por exemplo, você estudou francês, começa a seguir franceses, influenciadores. Você não vê o tanto que é legal porque você começa a aprender muita coisa. E sempre do seu interesse. O Fernando não, sei lá, ah, eu não tenho o hábito de, sei lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. Me dê um exemplo de uma coisa, ah, já sei, é... esporte, né? Vamos pegar um esporte. Se você não gosta do esporte X, para que você vai ver conteúdo no esporte X? Vê do que você gosta e aí você resolve essa parte, certo? Bom, chegamos ao supra-sumo da nossa aula. A gente está encerrando aqui com as combinações. quais combinações vocês têm que evitar, certo? E quando eu falo evitar, é que você, o ideal seja que você esteja pelo menos no intermediário para estudar essas combinações, em pelo menos um dos idiomas. Porque são combinações que geram muita confusão nos alunos. São as combinações espanhol e italiano, clássica, todo aluno que estuda espanhol e italiano tem uma grande chance, não é todo mundo, mas tem uma grande chance de passar um aperto desesperador, um desespero, porque fica uma situação delicada, porque se parecem demais, me fugiu aqui, mas se eu não me engano, 80% pelo menos do léxico, da estrutura das línguas é idêntica, é semelhante, perdão. Isso é uma dor de cabeça muito grande, certo? Espanhol e catalão não se estuda, é muito importante evitar, né, se estudar essa combinação, de cara, sendo básico nos dois, espanhol e galego, jamais, sueco e norueguês, você tá comprando briga com o seu cérebro pra conseguir, né, você vai acabar confundindo, norueguês e dinamarquês, dinamarquês e sueco, né, irlandês, que é holandês e alemão, nossa, gente, alemão e holandês juntos, você no final não sai com nada, porque vira uma bagunça, tá bom? É, me responde aqui, qual combinação que tá aqui que você gostaria de estudar, que aí eu posso, se tiver alguém que tem interesse em uma delas, que aí eu faço um comentário aqui agora, mas quem já me conhece, eu tô vendo alguma coisa sobre a coruja verde aqui, o Dorigo, pra mim eu ficava super feito com a leitusa, argentino, perfeito, ah, eu coloquei meu celular em inglês, que eu perdi no botão de português, perfeito, Giovana, coloca em inglês, volta, coloca de novo, fica mais tempo em volta e que você vai se acostumando, tá bom? Matheus Fontes comentou aqui espanhol e italiano, Matheus, tamo junto nesse caminho, tá, tamo junto, mas saiba que você tá numa zona de perigo, certo? Quer dizer que você não vai conseguir, não é isso, mas que você está na estatística de que você vai confundir os dois idiomas. É motivo pra desistir, é motivo pra falar? Não, faça uma autoavaliação, veja como tá seu rendimento e tenha cuidado, é a orientação máxima, tá bom? Principalmente se você já está estudando. Agora, se você já for avançado ou intermediário em um deles, segue numa boa que você vai se acostumando. italiano e francês é muito comum que os alunos acabem gerando uma certa confusão e francês e catalão em certo grau também, beleza? O Santino comentou, Santino, você é de qual país? Eu tô desconfiado, não sei se você é brasileiro, porque seu português tá muito bom, mas eu tô desconfiado que você não é brasileiro. Aí, você, a pronúncia do seu nome seria Santino, mas eu tô na dúvida aqui, porque seu português tá muito bom, eu tô muito na dúvida se você é brasileiro ou não. Tarsila, italiano e francês, Tarsila, ó, zona de cuidado. O que mais aqui? Laura, italiano e francês, Tarsila, italiano e francês, Laura, italiano e francês, perfilista, gente, quem é italiano e francês é melhor, hein? Matheus, espanhol e italiano, ó, que eu tinha comentado, se eu sou italiano e português está, está bem? Santino, ah, você, sargentino, perfeito, perfeito. Então, tá tranquilo, toma cuidado, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, muito bom, muito bom, seja bem-vindo. Justin, também da Colômbia. Gente, o que eu mais amo é essa live internacional, né? Essa live internacional. Português, inglês, normal, super tranquilo, super sossegado. César, japonês, mandarim simplificado. César, tranquilo. Quem foi, que comentou? Foi você, César, que comentou, que estuda, que estuda japonês e mandarim? Foi você que comentou isso? Não causa problema. Em algum momento, você fica um pouco, um candia ali, um ideograma aqui, mas em linhas gerais, tá? japonês e mandarim não se conflitam, porque não são da mesma família, tá bom? Não são. A Isabela, aqui, italiano e francês, aqui o Bruno perguntou, inglês e alemão, vamos lá, vou estudar juntos? Olha que curioso, galera. o inglês e o alemão são línguas irmãs, são línguas da mesma família. O que a estatística diz? Que, em teoria, você vai ter muita confusão, certo? Que você vai passar uma dor de cabeça. Entretanto, na prática, a gente vê que muitos alunos não passam por essa confusão. Eles passam se for alemão e holandês, tá? Aí o pau quebra. Inglês e holandês dá uma certa dificuldade. Agora, apesar de serem línguas irmãs próximas, o inglês e o alemão acabam não complicando a vida do aluno. O problema dessa combinação, Bruno, não é a confusão. O problema é que o alemão demanda tempo demais. Ele é aquela namorada ciumenta, ela vai te cobrar, quer estar junto, né? Não quer separar de jeito nenhum. Então, o alemão, como inglês, ele não vai te dar dor de cabeça por confundir. Ele vai te dar dor de cabeça muitas vezes é porque ele exige mais, entende? É só por isso, tá bom? Santino, valeu, agora eu sei. Perfeito. César, fui eu sim. O problema é que são idiomas complexos e demoram mais para ver resultados. Sim. César, não adianta, é perfeita a sua colocação, não adianta. Quando a gente começa a uma língua asiática, a gente faz assim, ó, como é que é? O nome dela é Elsa? Frozen? Eu não sei qual é o nome dela, mas é aquela música, Let it go, né? Você só vai. Você só vai. O idioma asiático, o aluno muitas vezes ele fica muito chateado, sabe? Mandarim, o Pleco, né? Falando em português, o Pleco é um aplicativo que ajuda, né? É muito bom. Tem vários outros aplicativos de japonês que são fenomenais, que ajudam também, né? A dar uma piada, enfim. Tem o HelloTalk, o Tandem, que você pode conversar com nativos, mas são idiomas que você vê os ganhos reais em muito tempo, né? Você precisa de um tempo de estudos para você conseguir colher resultados. E muitas vezes o aluno de idiomas asiáticos fica chateado com isso. A vantagem do aluno de idiomas asiáticos, o aprendiz de idiomas asiáticos, é que ele muitas vezes é muito mais motivado que outros alunos. Então, ele suporta o tranco maior. É o que a gente percebe, né? Na prática, o que a gente percebe nas pesquisas de forma geral. Beleza? Pessoal, a gente está encerrando aqui. Eu vou responder algumas perguntas de vocês, mas só mencionando que no final da live eu vou encerrar a live. Se vocês, se vocês baterem 50 comentários na live quando eu encerrar e aí abre a área de comentários, se vocês baterem 50 comentários, eu libero o material dessa aula para vocês baixarem um download temporariamente ali. Então, eu deixo o PDF para vocês poderem pesquisar, para vocês terem esse material em casa. Mas só se bateu o volume de 50 comentários, tá bom? Então, ajudem no desafio e agora eu vou responder algumas dúvidas de vocês porque eu sei que é uma aula que gera muitas dúvidas em vocês, tá bom? Eu vou responder de uma forma um pouquinho mais direta para poder dar tempo de responder para mais pessoas, ok? Então, deixa eu vir aqui só um instante. Vamos lá. Primeira pergunta, Carolina, lembrei de uma coisa que vi no podcast, uma moça falando sobre o sono que de 8 a meia-noite cada hora dormida equivale a 2 horas e o sono após meia-noite equivale a 20 minutos. Carol, continuando, tem alguma insinuosciência? Carol, balela, mentira, isso é uma grande farsa, não sei de quem você está falando, por favor, não cite, nome em nada, mas isso é uma completa mentira, não existe nenhum estudo científico mostrando que uma hora depois, antes da meia-noite, vai poder alcançar. Para um adulto, o ideal são 7 horas, tá? 8, inclusive, até o máximo, tá bom? 9, você dormir 6 horas em 9 horas, você tem, são dois grupos de risco que tem problemas, eu posso falar sobre isso se quiserem, neurociência é uma área que eu estudo bastante, mas é um grande problema. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Por que Dormimos? do Matt Walker, é um dos melhores livros de neurociência e é muito importante você entender que seu sono, sem o sono de qualidade, você não aprende idiomas com eficácia, tá bom? Mas é completamente balela isso aqui. Saulo, você recomenda algum site para fazer o teste de nível? Se for de inglês, tem o EF Test, English Test, aí tem a versão de 25 minutos e 50 minutos, EF é com EF, tá bom? Alguém pode escrever por favor no chat, porque no modo que eu estou aqui eu não consigo digitar, mas EF English Test, você consegue, aí tem a versão de 25 e de 50 minutos. Eu sempre sugiro aos alunos que façam a versão de 50 minutos, tá bom? E você não pode ter interrupções e consultar o material. Saulo, se for de outros idiomas, eu recomendo que você procure provas de proficiência de outros idiomas. Por exemplo, o do alemão é o Goethe, tem várias outras, não sei se está só algumas, de espanhol, mas de espanhol é o Dele ou Ciele, italiano é o Tils, né? T-I-L-S, né? E o Tcheli, o meu cérebro está bugando, o francês, o francês é o Delph-Dalph, enfim, cada idioma tem as suas provas de proficiência. Se for, né, Justin e Santino, pesquisem o CELPE-BRAS, CELPE-BRAS, é a prova de português para vocês conhecerem o nível de vocês. E sempre façam a versão mais estendida e façam de acordo com o CFR. Quem puder escrever no chat também, C-E-F-R. Pesquisem para vocês entenderem sobre esse assunto, eu posso falar sobre isso na próxima aula. Continuando aqui, Santino, se eu adicionar... Santino, o seu português é impecável, cara, que é isso? Se eu adicionar inglês com português e italiano vai ficar muito difícil ou é possível? É possível, porque pelo seu nível de português aqui você está muito tranquilo nele, tá? Então é possível, não tem problema. Pelo seu nível de português que você está mostrando aqui agora, está tranquilo. A Larissa comentou, eu estou assistindo a live, mas vou me concentrar só no inglês. Posteriormente, quero italiano. Perfeito, muito bom. Matheus, aí o pau quebra, amei. Santino, valeu, agora eu sei. Santino, está usando a gíria. Que isso? O César comentou, perfeito. Isabela, italiano e francês, perfeito. Vamos ver o que mais onde estão as outras dúvidas para a gente poder encerrar. Se não tiver vínculo, o Carol comentou, se não tiver vínculo, não funciona. É isso. Se não tiver motivo para usar o inglês, se não tiver motivo para usar espanhol, você não vai estudar, você não vai avançar. Você não vai sentar a bunda na cadeira. Não adianta, gente. Isabela, eu tenho descendência sino-japonesa. Que incrível. Já tive contato com as duas línguas asiáticas e o chinês e o japonês. Elas possuem, sim, algumas semelhanças, mas dá sempre as duas. Perfeito, Isabela. Não existe nenhuma orientação para não se estudar essa combinação junta. Pelo contrário, o aluno pode, sim, estar junto. Qual é o problema? Que tanto o mandarim ou o cantonês, se você for estudar o cantonês e quanto o japonês são línguas que demandam muito tempo. Então, aí a sua rotina tem que estar muito bem estruturada para poder pegar. Beleza? Mais algumas perguntas aqui. Vamos ver. Vamos ver. O César comentou do japonês ali. Fernando, sou sua aluna. Meu nome é Valdês. Prazer, Helena. Prazer, Valdênia. O que orienta em relação a anotações? Você acha que ver a aula e reescrever o que aprender ajuda mais? O que existe hoje na neurociência explicando a diferença de escrever não é em relação a escrever numa tela e escrever num papel, mas sim digitar. Existem evidências que sugerem que quando a gente escreve, seja no iPad, no tablet, certo? À mão, a gente tem um tempo de processamento um pouquinho mais mais lentificado, porque a mão não consegue escrever muito rápido, ela escreve em uma certa velocidade. Então, você consegue reorganizar as informações com mais facilidade. É uma sugestão, uma hipótese dentro da leitura científica. Enquanto digitar, você só está fazendo isso aqui, certo? Então, tecnicamente, existem possibilidades de benefícios ao reescrever. O problema é só reescrever não adianta. no final da sua aula, você tem que fazer o quê? Deixa eu voltar aqui. Todo final de aula, você tem que fazer isso aqui, ó. Não se esqueçam, você tem que fazer isso aqui. Cadê? 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 Active Recall. Tem uma aula só sobre isso, tá bom? Só sobre isso. Respondendo agora a última... Ah, perfeito. Ah, o Jason comentou. O cerebro deixa de tener esse contato essencial com o idioma. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Professor, encerrando aqui, né? Pessoal, últimas dúvidas para a gente encerrar e abrir o desafio de 50 comentários. Obrigado, eu chinês, isso aí, HSK, Cébia, obrigado, obrigado, pessoal japonês. Gente, vocês são sensacionais. Muito obrigado por colocarem aqui no chat para mim. Ah, sim, Carol, sobre Pomodoro. Pomodoro funciona, não é para todo mundo, tá? Pomodoro é uma técnica que você faz pausas de acordo com os seus estudos, normalmente de 25 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Quem tem TDAH normalmente tende a se beneficiar muito da técnica Pomodoro, tá? Eu utilizo com uma frequência muito boa, inclusive tenho vídeos sobre isso nos meus cursos. É muito boa, não é para todo mundo, a gente que acha um saco, mas o que é comprovado e que tem evidências muito fortes é que o nosso cérebro trabalha em volumes de uma hora e meia. então o que se tem indícios é que quando a gente estuda uma hora e meia é interessante fazer uma pausa, nem que seja pequenininha, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, para que você se reorganize e possa começar a próxima sessão de estudos, tá? Então o ideal é que a cada uma hora e meia, no máximo, você faça uma pequena pausa, tá bom? É muito importante que você faça essa pausa, pois dá a entender, os estudos mostram que a gente tem benefícios quando faz essas pausas de no máximo, em períodos quando chegam ali e batem em uma hora e meia. O cara já comentou o TDAH, perfeito, quem tem TDAH se beneficia muito da técnica Pomodoro, tá bom? Justin Santino, ah, tá perguntando para o Santino aqui, eu quero fazer o Selfie Brass no outubro, eu já estou faz um mês e meio estudando e falando português, espero dar certo. Para falar a verdade, eu não tenho uma rotina, mas estou melhorando muito, perfeito, uma sugestão é você baixar o aplicativo HelloTalk ou o Tandem, tá? São ótimos aplicativos para você conversar com nativos, tá bom? É uma ótima forma de você estudar. Pessoal, aqui, em espanhol, faço apenas a leitura extensiva e escuta, tem algum problema? Cheguei em um nível intermediário só fazendo isso. César, infelizmente, eu preciso te passar essa informação, com galego, tá? Galego e espanhol, especificamente, italiano também, é se você só fizer extensão, se você só fizer a leitura extensiva, sem produção oral, e veja bem o que eu estou falando, produção oral, tá? Oral, abrir a boca, realmente pronunciar palavras numa conversação, numa conversa, seja estruturada ou desestruturada, né? Ou seja, numa conversa espontânea, ou numa aula mesmo, se você não tiver produção moral, o seu nível, é o que a gente chama na linguística de disfluência, é que você fica com aquela fala meio travada, sabe? É mais ou menos assim. Então, é muito delicado, porque se você alcançar um nível muito alto, pensa que todo idioma tem as quatro pontas, né? Então, a leitura, a escrita, a fala e a audição. Se você só focar em estímulos passivos, que são a leitura e a leitura e a escuta, os seus estilos ativos vão ficar defasados, vão ficar prejudicados. Então, minha sugestão pra você, tá? O que a literatura traz pra gente é que você tente equalizar isso. Nem que seja você gravando áudios no WhatsApp, num grupo só com você ali, né? Gravando, falando no seu dia a dia e, se possível, né? Você conseguir o feedback. Esses aplicativos são ótimos pra isso, HelloTalk e o Tandem, que você tem um feedback muito grande da comunidade, né? De nativos que falam aquilo ali. E a sugestão, né? Vocês também podem trocar figurinhas, né? Deixar no comentário do vídeo, se vocês quiserem, né? pra vocês, são pessoas de países diferentes e que vocês podem também, né? Começar e se juntar. Tamo junto. Obrigado, César. Perfeito, galera. A gente encerra aqui. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma aula fantástica. Vou agora dar aquela descansada pra voltar com força total, porque a viagem realmente foi bem puxada. Eu estou muito feliz. Quem quiser conferir, tem umas fotos que eu coloquei no Instagram, tem algumas novidades lá, mas a gente se vê então daqui na nossa próxima live e vou deixar o cardzinho também aqui da próxima live no YouTube. Não se esqueça de deixar os comentários no final que batendo 50 comentários eu libero o material. Galera, um abração a todos vocês que estão aqui. Fiquei muito feliz. De longe uma das melhores lives que a gente fez até hoje, mas com mais interação, com tudo e muito obrigado. Boa noite a todos vocês. e aí e aí e aí Vamos lá.